Bem-vindo ao Auditório Moisés Safra. Para que você possa desfrutar ao máximo deste evento, passaremos algumas informações de segurança. Nosso auditório possui extintores em locais estratégicos, detectores de fumaça e, na falta de energia elétrica, as luzes se acenderão automaticamente. As saídas de emergências estão localizadas nas laterais do palco e no fundo da sala, com portas corta-fogo e barras antipânico. Se necessário, basta empurrá-las. Os acessos dos corredores e escadas estão sinalizados com placas de rotas de fuga. Os hidrantes encontram-se em locais estratégicos devidamente sinalizados. Em caso de qualquer eventualidade, mantenha a calma e aguarde as orientações da Brigada de Incêndio, Bombeiros ou da nossa equipe de segurança. Observe avisos de não fumar e lembre-se de desligar o aparelho celular ou deixá-lo em modo silencioso. Mantenha consigo objetos pessoais. Desejamos a todos um bom evento.